A FAMBRAS, em parceria com a Sociedade Islâmica de Santos, no litoral paulista, realizou uma ação de divulgação da religião milenar para a população santista. Mais de 15 voluntários atenderam os visitantes, falaram sobre o Islã e ofereceram os seis títulos que estavam à disposição gratuitamente. A ação foi realizada na Praça Mauá, onde fica localizada a Prefeitura de Santos, em frente ao ponto dos bônus turísticos. Até a grande imprensa foi cobrir a ação. O evento obteve sucesso e levou conhecimento sobre o Islã. Mais de 1.500 livros foram distribuídos e quem recebeu matou a curiosidade de conhecer a religião ou esclareceu dúvidas que já tinha antes. Eu não conheço a curiosidade, né, gente? E fiquei feliz porque agora a gente tem uma visão diferente. Eu sou totalmente leigo no assunto. Eu tinha essa visão. E se você não nasce num país, não pode pertencer à nossa religião. Estou vendo que agora a coisa é diferente. Se você perguntar para ele, por que ele ainda está orçando? Cinco vezes por dia, quando tantos outros estão estrelados. Smilando, ele diria, eu sou um muslim. E se você não nasce num país, não pode pertencer à nossa religião.